Olá pessoal, estou aqui na presença de vocês mais uma vez para passar uma outra dica visando melhor prepará-los e orientá-los para o concurso que vocês estão estudando em relação ao regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público então a minha dica de hoje vai ser em relação à reclamação disciplinar lembrando que ela pode ser apresentada, reclamação disciplinar, diretamente no Conselho Nacional do Ministério Público aí ela, sendo apresentada lá, ela vai ser apreciada pelo Corregedor Nacional do MP e prestem muita atenção que no artigo 77 do Regimento Interno menciona que no final dessa reclamação disciplinar, seis providências podem ser tomadas e então acho que é interessante vocês tentarem memorizar quais são essas providências principalmente em relação àqueles concursos de prova de múltipla escolha porque esse artigo se desmembrou em seis incisos e existe uma coincidência numérica que eu já comentei com vocês em momentos anteriores nas provas de múltipla escolha quando um determinado artigo se desmembra em quatro, cinco ou seis incisos e chamando a atenção que dentre essas providências pode haver o arquivamento da reclamação disciplinar pode haver a determinação de se instaurar uma sindicância pode haver a determinação de se instaurar um PAD pode haver a determinação de se instaurar uma revisão de processo essas quatro das seis providências previstas são as que me chamam mais a atenção tentem memorizar as seis hipóteses que estão no artigo 77 fico por aqui na minha dica de hoje as três pessoas então eu vou deixar o pé